E vamos então a nossa historinha de hoje, história que foi enviada pelo Leonilson de Fortaleza no Ceará Leonilson, obrigado viu por encaminhar aqui a sua história para o nosso programa E conta a história o seguinte, que um veterinário, ele foi chamado para examinar um cão de 3 anos de idade Um cachorro, né, de 3 anos de idade, chamado Batuta E a família esperava ali por um milagre Ele examinou Batuta e descobriu que ele estava morrendo de câncer e que não poderia mais fazer nada Batuta, ele foi cercado pela família O menino Pedro, o filho, parecia tão calmo, acariciando o cão pela última vez E perguntava se, o médico veterinário perguntava se ele entendia o que estava acontecendo Em poucos minutos, Batuta caiu pacificamente, dormindo para nunca mais acordar E o garotinho parecia aceitar sem dificuldade E a sua mãe perguntou, por que a vida dos cães é mais curta do que a dos seres humanos? E Pedro, o garoto, disse, eu sei por que mãe E a explicação do menino mudou a visão da mãe ali E o menino disse, a gente vem para o mundo para aprender a viver uma boa vida Como amar aos outros o tempo todo Ser uma boa pessoa sempre Como os cães já nascem sabendo fazer tudo isso Eles não tem que viver por tanto tempo como nós, entendeu? É o que falou o menino E a moral da história é Que se um cão fosse seu professor, olha só quantas coisas aprenderíamos Quando seus entes queridos chegam em casa, sempre corra para cumprimentá-los Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear Permita que a experiência do ar fresco, do vento no seu rosto Seja realmente de grande alegria Tire cochilos Alongue-se antes de se levantar Corra, salte, brinque todos os dias Melhore a sua atenção e deixe as pessoas te tocarem Evite morder quando apenas um rosnado seria suficiente Em um clima muito quente, beba muita água Deite-se na sombra de uma árvore frondosa Quando você estiver feliz, dance movendo todo o seu corpo Delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada Seja fiel Nunca pretenda ser algo que não é Se o que você quer está enterrado, cabe até encontrar E nunca se esqueça Quando alguém estiver em um mau dia Fique em silêncio Sente-se próximo a esta pessoa E suavemente faça-o sentir que você está ali fazendo companhia As historinhas do programa em sintonia com Deus Você encontra no nosso site